Estamos aqui na festa do Marcos, meu sobrinho segundo. Meu sobrinho segundo. Tem tantos sobrinhos que nem... E olha que festa linda, uma festa caipira. Vamos dar uma olhada aqui, vamos mostrar um pouco da minha festa. Mostra os dois. Cadê o aniversariado? Olha quem está brincando, né, Miguel? Está ali, olha. Aí, dá positivo pro tio. Vai, vai, já. Ele já está estressado, já que o barulho é. Tá, gente, muito bom, muita festa. Cadê a pipoca? Cadê a canjica? Aquela canjiquinha aqui, ó. Da hora, meu Deus do céu, cadê? Vamos lá, Marcos. Opa! Ali, Miguel, vamos ver que coisa interessante, gente. É muito fácil fazer uma festa. Vamos ali mostrar os enfeites que eles fizeram. Cadê? Ali, Miguel, lá na mesa. Vamos lá. Isso explodiu aqui. Faz parte. Faz parte. Cadê os doces? Vamos filmar os doces aqui. Nossa. Olha aqui, que legal isso. Deixa eu passar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha só, gente. Olha só, gente. Vamos mostrar pra vocês. Como é muito fácil. Vamos fazer um churrasquinho de doce. Um churrasquinho de doce. Olha só que coisa mais linda aqui. O bolo. Olha só. Uma fogueira feita de bolo. Olha que coisa mais chique. Só faz pra botar fogo. Olha a fogueira. Olha a fogueira de doce. É doce, esse povo. Meu Deus do céu. O que você ia falar mesmo? E aí, a gente encerra a nossa entrevista hoje. Olha, a gente pode estar em sua festa. É só convidar a gente que a gente está em um fim. Sim. Sim. O povo. O futuro, esse povo. É só convidar a gente que a gente vai nessa noite. É legal. Tão triste. Olha só, gente. É que acaba mais. Que maravilha. O povo é feliz. O povo é triste. É a mulher é a senhora.